E uma informação importante, a Assembleia Geral dos Credores aprovou por 58,86% o plano de recuperação judicial do Grupo João Santos. Em Assembleia Geral, realizada na última terça-feira, os credores do Grupo João Santos, que inclui a TV Tribuna, aprovaram o plano de recuperação judicial da companhia por 58,86% dos presentes. Na abertura da Assembleia, os representantes do Grupo Empresarial apresentaram nova proposta, indicando o dobro do valor a ser pago aos credores trabalhistas. Antes, o Grupo já havia firmado o maior acordo de transação tributária do país com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que está assegurando a quitação do FGTS a mais de 22 mil trabalhadores. Segundo seus representantes, a nova proposta foi resultado do aprofundamento do diálogo entre os credores e a nova gestão do Grupo João Santos, iniciada em agosto de 2022, quando a companhia passou a ser liderada por executivos de mercado. Desde então, foram reativadas duas unidades Fabris, passando o grupo a contar hoje com quatro fábricas em operação. Para o próximo ano, a expectativa é o reinício do funcionamento de mais dois parques industriais, caminhando para a retomada de seu protagonismo na indústria do cimento. Os co-presidentes do Grupo João Santos, Guilherme Rocha e Nivaldo Brainer, convergem no entendimento de que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo João Santos é um importante momento que fortalece o ânimo e a confiança na correção das medidas para o enfrentamento aos desafios que ainda se apresentam. Guilherme Rocha e Nivaldo Brainer afirmam que um novo tempo chegou para o Grupo João Santos.